Música Chegando com o Banho de Gourmet, uma ótima tarde pra vocês, meus queridos. E aí, tudo bem com a senhora? Tudo bem com o senhor? Espero que esteja tudo nos esquemas, nos trinques, porque hoje a gente vai ensinar uma recita típica da região de Nápoles. Nápoles, é. Ah, pizza, meu querido, pizza napolitana. Pizza napolitana é a pizza mais tradicional. Deixa eu até sentar aqui. Titio quer conversar com você. Vamos bater um papo. Caramba, quase que meu microfone foi com o brejo. Aí, vamos bater um papo aqui, ó. Vamos lá. A gente está na semana das receitas com o nome de cidades. E a gente vai fazer uma pizza hoje com o nome de pizza napolitana. É lógico que a pizza napolitana é um dos alimentos que tem agora um selo. Acho que ganhou tem uns 5 anos. Não, tem mais. Uns 20 anos que ela ganhou. Acho que foi em 82, 30 anos quase. Que ela ganhou o selo de denominação de origem controlada. O que é esse selo, meu querido? Selo de denominação de origem controlada é algo que o governo italiano colocou para dizer que a pizza é uma pizza italiana, pizza napolitana. Só para você ter uma noção, são 35 diretrizes que regem essa iguaria. Entre elas, temperatura do forno, que deve estar em 425 graus. É muito quente. Também, tipo da farinha a ser utilizada, tipo do azeite, receita da massa. Tudo para seguir um padrão para que a pizza seja considerada uma pizza napolitana de verdade. Aqui a gente vai tentar fazer algo parecido. É lógico que não vai ficar igual, tá? Então vamos para a receita. A receita de hoje é a pizza napolitana. Espero que vocês gostem. Ela vai começar aí para você agora. Vai lá. Pizza napolitana. Você vai precisar para a massa. Uma xícara de chá de farinha de trigo. Uma colher de sopa de azeite. Uma colher de sopa de fermento biológico fresco. Água e solamento. Tá aí. Beleza. Tá bom? Ah, para o recheio. Tenho recheio ainda. É... Molho de tomate. Cenoura. Cebola. Salsão. Tomate sem pele. Alho. E azeite. Boa. Falei que beleza. Tá? Vamos começar com o seguinte, galera. Com a massa. Tá? A massa é muito simples. É muito fácil. Muito fácil. Perto. Ponto. Perto. 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 Italiano italiano. Vamos lá. Você vai fazer o seguinte. Aqui nós temos uma travessinha. Aliás, pizza napolitana que se preze. O cara, o pizzaiolo, deve abrir a massa apenas com as mãos. Tem várias dessas. Na verdade, gente, tem muita gente que fala assim, ah, isso aí é frescurite, isso aí é frescura. Você pode até pensar que realmente é frescura. Mas a alimentação, assim como toda a arte, né? A gastronomia, assim como toda a arte, tem que ter esse frufru, esse brilho, né? Essa, é isso aí. Tem que ter, se não tiver, não é arte, não é gastronomia, não tem sentimento, tá? Vou colocar um pouquinho de sal aqui e misturar o sal com a farinha de trigo. Depois que eu misturei o sal com a farinha de trigo, eu abro uma bolotinha aqui no meio e vou entrar com o fermento, fermento biológico, que é aquele fermento pra pão, tá? Aquele fermento que você compra nas geladeiras dos mercados. Mas aí você me pergunta assim, Gabriel, outro dia eu dei uma olhada no mercado e lá tinha um tal de fermento biológico seco. Ah, muito bom, querida. Aquele fermento pode ser utilizado aqui também. Ele tem uma facilidade no armazenamento, ele é um fermento que dura mais tempo, ele é um fermento de boa qualidade. Só que você tem que tomar alguns cuidados. Se você colocar demais, ele vai acabar ficando muito, vai acabar crescendo demais. Você tem que utilizar ele, por exemplo, se esse aqui você colocou 15 gramas, daquele lá, você só vai colocar 5 gramas. Ele é sempre 3 vezes mais forte do que o fermento biológico fresco. Então, você tem que utilizar 3 vezes menos. Ó, é a matemática da gastronomia. Por isso que eu adoro isso. Ó, misturo aqui então a farinha de trigo com a água. Vou colocar um pouquinho de azeite na massa. Aê, um pouquinho de azeite. Azeite na massa. E misturar isso aqui. Se você quiser fazer com óleo também, você pode fazer. E vai chegando no ponto. Deixa eu misturar mais um pouquinho aqui de água. Pra depois você, a hora que você tiver uma massa uniforme, aí você vai partir pra aquele próximo ponto. Qual o próximo ponto, Gabriel? O próximo ponto é você jogar essa massa na mesa e trabalhar essa massa. Deixa eu mostrar aqui com essa massa pronta. Olha o que você vai fazer. A hora que você chega num ponto de massa que ela esteja mais ou menos com o formato que você pode trabalhar com ela na mão. Ó aqui, vem pra cá. Ó, aí você vai sovar a massa. Ó, empurra ela e puxa. Empurra ela e puxa. Empurra e puxa. Empurre e puxa. Empurre e puxa. E assim você vai criando um véu que se chama véu de glúten. Que vai manter aí a aeração e essa massa vai ficar muito gostosa. Pelo menos 10 minutos ali. Vamos pro intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente volta. Vamos lá. Tamo de volta com o Bande Grumet, galera. Ó, a massa depois que você sovou ela bem, aí ela tem que entrar no processo de descanso, né? Ela deve ficar ali coberta com um paninho e tal. Você vai deixá-la coberta por pelo menos uns 35 minutos, 40 minutos, até que ela dobre o volume, tá? Depois de dobrada, aí você vai abrir a sua massa. Pode ser com um rolo, igual eu tô abrindo aqui. Na forma original, como eu falei da pizza napolitana, você não pode abrir a massa com um rolo, tá? E ela deve ter exatamente medidos com uma régua 35 centímetros de diâmetro, tá? Então, tá aí, ó. Você vai vendo, vai aí estudando o jeito que o negócio tem que ser feito, tá bom? Aí você faz o seguinte, ó. Ó, abriu aqui a massa, agora eu vou preparar o molho, tá? O molho é muito fácil também, bem simplesinho. Na verdade, esse molho aqui é que vai dar o gosto pra sua receita da pizza, né? O molho... tem gente que faz o molho só com tomates batidos, eu acho muito legal também. Desde que você tenha uma mussarela de muita qualidade, é bastante legal que você faça só com tomate batido, já tá bom demais. Ou então, você pode fazer esse molho aqui, que ele tem um saborzinho a mais, tem um gostinho a mais, eu acho que fica bem interessante também. Eu vou colocar aqui cenoura, cebola e salsão pra picados, olha aí, beleza. Um pouquinho de cenoura, um pouquinho de cebola, um pouquinho de salsão, tudo picadinho no processador, pra que eles vão bater. E eu vou preparar o mi-repois. Gabriel, o que é esse tal de mi-re... você escreve mi-repoix, tá? Escreve mi-repoix, fala mi-repoix. Na verdade, ele é o... o... refogado francês, tá? Vou colocar aqui uns pedaços de cebola, cortados em quatro. Uma caiu e a gente então só coloca três pedaços. É, caiu, depois a gente tira. Enquanto isso, a panela vai aquecendo aqui e a gente vai bater isso aqui no processador, até que ele vire uma pasta bem uniforme. Sobe o som aí, meu filho. Música Olha aí, que beleza, hein? Fiz aqui todos os legumes picadinhos, bonitinhos e gostosos. Olha que beleza. Isso aqui vai tirar bastante do gosto, principalmente a cenoura e o salsão, vão tirar a necessidade de você colocar aquele famigerado que todo mundo gosta de colocar, aquela pitadinha de açúcar no molho de tomate. É o cúmulo, né? Você colocar um negócio daquele, porque acaba ficando doce e às vezes acaba ficando muito salgado e acaba não dando o ponto que você precisa. Eu vou colocar um pouquinho aqui de alho, uns três dentes de alho e vou fritá-los. Por que você não colocou o alho para bater junto ali? Por quê? Porque eu quero fritar o alho antes, dar uma fritadinha nele, dar um saborzinho nele, dar um saborzinho a mais. Enquanto isso, gente, você já vá aquecendo o seu forno de pizza aí, tá? Forno de pizza, ele deve estar pré-aquecido em forno muito, muito, muito quente. É lógico que no forno de casa você não vai conseguir fazer uma pizza napolitana tradicional. Por que eu não vou conseguir, Gabriel? Porque no forno de casa, geralmente, a temperatura máxima desse forno, para que você trabalhe com segurança, é aí de 250, 260 graus. Para você ter uma noção, a pizza tradicional napolitana, ela deve ser assada, segundo as leis lá da denominação de origem controlada de Nápoles, né? Lá, italiana, ela deve ser assada em fornos a uma temperatura de pelo menos 495 graus Celsius. É muito quente, gente. Você bateu o negócio... Ah, e uma verdadeira pizza italiana não pode ter borda recheada, tá? Eu sei que todo mundo gosta de uma bordinha recheada, mas a pizza verdadeira italiana não tem borda recheada. Você vai colocar aqui cenoura, cebola, o alho já está frito, bonitinho. Olha aí que beleza. E depois que você colocou tudo isso aqui, você entra com o tomate sem pele. Aí, beleza. Tomatinho sem pele, para dar aquele gostinho a mais. Vou colocar um pouquinho de vinho branco aqui, só para limpar essa travessa aqui, ó. O tomate sem pele, todo mundo sabe que eu sou fã, que eu sempre utilizo no Bande Gourmet e eu sempre falo por quê? Porque o tomate sem pele, ele te dá algo que aí a gente luta há tanto tempo, né? Que é a liberdade. Você pode escolher o gosto que você vai dar no seu molho, né? Se você quiser um molho um pouco mais picante, você não fica dependendo aí daqueles molhos prontos. Além de ser muito fácil, você vê que se você compra ele enlatado, tá? Você parou aqui e caiu tudo, sujou. Aí você vem aqui, ó. O molhinho de tomate já está pronto. A pizza tradicional italiana, napoletana, ela contém aí um belo molho de tomate, que vai dar realmente o diferencial. A bordinha da pizza... Deixa eu fazer aqui que aí você consegue ver melhor, né? Melhorou, né, Beto? Melhorou Luiz, o bisomem, né? Melhorou, eu sei. Luiz, o bisomem. Você pega aqui, ó. Separa. Faz o círculo. Umas bordinhas. A parte de baixo, a pizza tradicional napolitana, ela tem a sua massa ultra fina, tem que ser muito fina. Aí aqui, eu vou colocar um pouco do molho de tomate, já preparado, gostoso, simpático. Cuidado com a quantidade de sal, tá, gente? Porque você vai utilizar queijo mussarela ou queijo parmesão, você quem sabe, pra dar o gostinho. Mas olha que molho bonito, tá? E também não coloque muito molho, não, ó. Tem que ser o suficiente pra lambuzar a sua massa. Não pode ser demais, que se não, ela acaba ficando muito forte. Vou colocar aqui o queijo parmesão. Aí. Quanto tempo no forno, Gabriel? Se o forno estiver bem quente, 3 minutos. 3 minutos, ela tá pronta. Vamos pro intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente volta pra degustarmos essa maravilha. Vai lá. De volta com o Bande Gourmet, galera. Opa, tamo aqui? Aí é, beleza. Olha só como é que tá linda a nossa pizza aí no nosso último bloco. A massa. Ah, pizza. Que linda, né? E aí a gente vai tirar ela. Pra finalizar essa pizza aqui, pra dar um charmezinho nela especial, olha o que eu vou jogar. Hã? Ó. Aqui. Pizza assadinha, bonitinha, gostosinha. Você vai colocar por cima dela aqui, um pouquinho de tomates cereja, só pra dar um brilhozinho a mais. E vou colocar algumas leves folhas de manjericão. Gente, mas anotem bem a receita do molho, tá? O molho é algo que eu acho que vocês têm que anotar. Se você perdeu, manda um e-mail pra gente no bandigourmet.com.br Ou então, entre em contato através aí do nosso YouTube, em que você pode assistir esse programa novamente, se você quiser. Tá bom? Duas receitas feitas, preparadas e deliciosas. Eu vou cortar a minha pizza. Até que enfim, vou usar o meu cortador de pizza. Nunca usei aqui no banho de gourmet. É agora que eu vou usar. E a gente dá um tchau. Um muito obrigado. E amanhã a gente tá de volta com mais algumas receitas aí. Amanhã tem um peixe, tá? Tchau. Fui. E amanhã tem um peixe, tá? E amanhã tem um peixe.